Boa tarde, uma hora e quinze minutos. Está no ar o Vale Urgente para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Essa mudança de tempo vai deixando a gente com dificuldade para falar. É frio, é calor, a temperatura baixa demais, depois o calor e aí vai acabando com a voz da gente. E quantas e quantas pessoas encontrei ontem reclamando dos mesmos sintomas. A voz vai sumindo, vai ficando afônico, mas enquanto estiver saindo alguma coisa, nós estaremos aqui apresentando o programa para vocês. E vamos começar o Vale Urgente de hoje, retomando o caso dos moradores do bairro São Francisco, em São José dos Campos. Que nós acompanhamos a retirada dessas famílias, que a gente mostra imagens aí, parte das imagens de ontem. Como eu havia prometido, que mostraria o bebezinho na cama e essa casa com o telhado antigo, muito velho. Olha aí, a estrutura da casa já abalada, prestes a cair. Qual é a situação dessa família? É situação financeira. Eles não têm condições de ter uma residência, de comprar uma casa. Então, eles precisam ser colocados naquele programa, esse programa da família, né? Programa habitacional da Prefeitura de São José dos Campos. Eu, ontem, antes de ontem, na verdade, quando mostrei essa residência, eu fiquei impressionado. Um calor, estava quente, né? Um calor terrível. E essa casa, prestes a cair, vocês vão acompanhar daqui a pouco ali, o coordenador da Defesa Civil, descascando, tirando as trincas, a parede do tijolo está caindo, está derretendo. E um bebezinho, na cama, eles pegaram esse resto de forro plástico e revestiram a parede, olha aí, ó. E revestiram a parede. Por trás disso, olha a criança ali. Uma judiação, gente. Essa criança está embaixo de um telhado que tem mais de 50 anos. Um telhado desabando que nós pudemos acompanhar junto com a Defesa Civil. O telhado está em desnível já. Porque aquela tábua torta que nós mostramos agora há pouco, já é o telhado que cedeu. Então, diz a mãe que esse bebezinho fica ali na cama, estava dormindo, e começa a cair pedaço de madeira porque o cupim, olha lá, olha o estado dessa casa. Esse é o Benedito da Defesa Civil, tijolo já derretendo, entrando já em decomposição. Bom, mostramos esse lado aí. E a Defesa Civil já fez todo o procedimento para que essa senhora tenha a atenção do social da prefeitura. E é para ter, viu? A assistente social diz que vai acompanhar. E qualquer problema, liga aqui no programa, que eu quero saber qual é a situação dessa família. Fala para a gente aqui, olha, Tony, tiraram a gente de lá, demoliram a casa e nós estamos aqui. Ninguém vai te dar nada não, viu? Eu também sou contra dar alguma coisa, até porque a casa não é dela, ela morava ali de favor. Eu sou a favor das pessoas comprarem, e nesse programa você compra. Paga, não sei se 30, 40 ou 50 reais, o valor é pequeno, mas é seu. Você está comprando e ninguém vai tirar você de lá. Então acompanha esse caso, prefeitura. Põe o Benedito para falar com a gente. O José Benedito da Silva, ele é o coordenador da Defesa Civil. Eu quero saber qual é a atenção que a prefeitura está dando para esta família. Ou tirou, vai demolir a casa e pronto, acabou. Fala para a gente o que está sendo feito para ajudar essa família aí. Na realidade, ali, demonstrou uma gravidade da situação. O técnico da Defesa Civil já tinha ido lá na sexta-feira, dia 4, feito uma avaliação e já apresentando a moradia, a precariedade da moradia. E na segunda-feira, a própria moradora nos chamou, a dona Rosana, dizendo que estava tendo uma movimentação. Fomos para lá com o técnico novamente e realmente estava tendo uma movimentação. Aí sim, fomos até o encontro do serviço social, para levar as assistentes no local, para já dar o encaminhamento da família, porque ela já não poderia permanecer mais no local. A família foi retirada da casa, ela não aceitou o auxílio da prefeitura, o abrigo da prefeitura, e decidiu então se alojar na casa de parentes, no Jardim da Grande. Mas com todo o atendimento social e por parte dos encaminhamentos que nós já fizemos, para que as providências sejam tomadas, tanto com a edificação, quanto com o destino daquela família. Agora vai ser a feita avaliação, levantamento documental, laudo social, enfim, com as equipes sociais e também da Secretaria de Habitação. Muito obrigado, José Benedito. Continue acompanhando, porque eu vou cobrar, se não estiver dando assistência para essa família aí. O sujeito que tem uma casa, tem um, como disse ontem, tem um ar-condicionado na sua residência, é outra história. Essa família não tem condições. E se existe um programa na prefeitura, tem que cadastrar essa família e tem que mostrar que a prefeitura tem e está fazendo. Se não fizer, já sabe o que acontece, né? É direito do povo. Vou para o intervalo comercial e volto já, já. Nós vamos acompanhar, daqui a pouco também, aqui dentro do Vale Urgente, o caso daquele rapaz lá da cidade de Lorena. Lembra que eu pedi aqui? Falei, vou testar a audiência do programa. Tem alguém aí? Dá para ir até a casa desse rapaz? Qual o nome dele, Natália? O nome do rapaz? O Léo. Dá para ir na casa do Léo? Pelo menos para dar uma ajuda, limpar, sei lá, fazer alguma coisa. Mostrar que você é um ser humano, que você tem Deus no seu coração e também quer fazer um ato de solidariedade, quer ser solidário com os seus semelhantes e você vai saber o resultado daqui a pouco. Vou para o intervalo, volto já.